Tá filmando? Então é isso aí! E aí pessoal, beleza? Mais um videozinho aí do Danilo28, moleque! Boa tarde pra vocês, boa noite para nós! É tipo boa tarde e meio boa noite, né não? Então é isso aí! Invasão de canal! Estou invadindo o canal do meu mano, o Márcio Motovlog, da Zig 100, Z100, Black and Gold! E é nóis! Pra quem não me conhece, tá pregando! Me chamo Danilo28, moto filmador de São Paulo, Zona Leste, Penha! Ah, vamos passar, né mano? O mano aqui tá passando, chegar passa também, né não? E possuo duas motos, uma Hornet e uma CG 150. Manda alguns graus, tá ligado? Ó, toma ali graus! Chama no grau que eu quero ver! Certo? Então, estou passando aqui no canal do Márcio, para divulgar o meu canal. Eu sei que bastante gente vai que acompanha o Márcio, me acompanha também e vice-versa, né? Mostrando para vocês aí, uma parceria na moto filmagem. Independente do número de inscritos, certo? Você que é inscrito fiel do Márcio Motovlog, fique sabendo o seguinte, quando eu comecei a filmar, o Márcio já filmava há um ano antes, tá ligado? Me deu várias dicas aí na época, né? E é nóis, gente boa pra caramba, humilde, não mudou a pessoa que ele é e eu também não mudei a pessoa que eu sou, certo? Meu canal aí vem crescendo aí devagarzinho, dia após dia, entendeu? E eu sou a mesma pessoa, como sempre, né? Porque a moto não faz a pessoa, né tio? Entendeu? Então é isso aí, eu estou passando aqui para divulgar o meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Vamos deixar o seu like nesse vídeo aqui também, para fortalecer. Certo? E se você também não é inscrito do Márcio, se inscreva. Para você que é meu inscrito, se inscreva no canal do Márcio Motovlog. E é nóis. Deixa eu encostar aqui. Que dá pra ver aqui há... Quanto tempo de vídeo. Três minutos, é isso, né? Então é isso. Vou encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Lá no canal Danilo28. E é nóis. Agradecer ao Márcio aí pela oportunidade, né? De estar aqui no canal dele. Certo? Fui! Fui!